Este é o Rafael, em 2008, com 144 quilos. Como ele sempre praticou esportes, a saúde ia bem, apesar do sobrepeso. Até que durante o exame médico para tirar carteira de motorista, a pressão estava alta. E aí, começaram os problemas. Tive que tratar a hipertensão, descobri que estava pré-diabético. No mesmo momento, eu fui dar uma entrevista sobre qualidade de vida, porque eu era representante do Sindicato de Profissionais de Educação Física. E a repórter falou que naquele momento eu não tinha como fazer entrevista, porque ela iria falar sobre qualidade de vida e o meu corpo não condizia com a matéria. Até 2030, três em cada dez adultos podem se tornar obesos no Brasil. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores da UFMG em parceria com outras universidades nacionais. A equipe analisou dados da pesquisa Vigitel, coletados entre 2006 e 2019, com cerca de 730 mil brasileiros. E observou que, além das escolhas individuais, o aumento da obesidade no país também está relacionado ao ambiente em que as pessoas vivem. Quando a obesidade começou lá, na segunda metade do século passado, o ambiente era muito agressivo à obesidade, porque comer bem era mais fácil do que comer mal, e praticar atividade física fazia parte da vida das pessoas. À medida que o tempo vai passando, essa situação se inverte, e a gente chega num momento atual onde comer bem passou a ser mais difícil do que comer mal, porque comer bem é caro, então se você for ter uma alimentação saudável, baseada em frutas, hortaliças, grãos integrais, você vai pagar mais caro do que comer macarrão instantâneo, lanches prontos. E a prática de atividade física meio que ficou restrita aos momentos de lazer. Manaus lidera o ranking entre as capitais com maior estimativa de prevalência de obesidade até 2030, seguida por Cuiabá e Rio Branco. Já as que figuram com menor porcentagem são Florianópolis, Palmas e Curitiba. Em Belo Horizonte, a previsão é que cerca de 29% da população seja diagnosticada com a doença. E além de a obesidade ser um problema por si só, é também fator de risco para doenças crônicas, como câncer, diabetes e enfermidades do coração, que inclusive são responsáveis por 7 a cada 10 óbitos no Brasil. Rafael conseguiu sair das estatísticas investindo em exercícios, terapia e acompanhamento nutricional. A mudança de hábitos e de cuidados rendeu uma nova fase na vida do profissional de educação física, que abriu até uma academia voltada para pessoas obesas. Se você tem um estilo de vida sedentário, alimentação errada, com muita caloria, com muitos alimentos processados, isso vai levar a várias complicações no longo prazo. Só que os meus problemas chegaram num espaço externo. E esses problemas começaram a afetar em todas as áreas da minha vida. Ensinar a população a fazer boas escolhas para manter a saúde é um caminho importante, mas o governo também precisa contribuir. Mexer na rotulagem do alimento para que na hora da aquisição ficasse claro para quem está comprando que aquele produto é potencialmente perigoso. A Anvisa já se mobilizou em relação a isso e se aprovou a colocação de uma estampa frontal com lupas, que dentro em breve vocês vão ter a oportunidade de ver isso no supermercado, indicando quando aquele alimento tem alto teor de sódio, açúcar, gordura.